Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte, ó, o mês do Halloween, sem dúvidas, será um dos meses mais impressionantes em lançamento de jogos, tá galera? Pois é, mano, caso você não saiba, se acomoda aí então, porque hoje eu vou trazer pra vocês os 10 melhores jogos prometidos pra chegar em outubro de 2020. E sim, pode guardar a grana, porque tem muito jogo da hora pra chegar esse mês, tá galera? Bora lá conferir, porque o vídeo só começou. Iniciando essa lista lendária, vamos falar sobre um dos jogos mais aguardados pelos fãs da franquia, tá galera? Star Wars Squadrons te coloca nas autênticas experiências de voo de Star Wars. Jogado em primeira pessoa, o game traz lutas espaciais multiplayer, onde você pode personalizar suas naves favoritas, né, desde funções de armamentos, escudos, motores e muito mais. Star Wars Squadrons chega no dia 2 de outubro de 2020, pra Playstation 4, Xbox One e PC. Londres nunca mais será a mesma depois do dia 29 de outubro. Em Watch Dogs Legend, você joga em terceira pessoa e pode controlar diversos personagens, ao contrário dos jogos anteriores, onde se ali precisava controlar somente um protagonista, tá? Aqui o povo de Londres está sendo oprimido por oportunistas corruptos, e cabe a você construir uma resistência pra devolver a liberdade pra cidade. Watch Dogs Legend chega não só pra geração atual, como também na próxima e no PC. Com a promessa de quebrar as barreiras entre a realidade e a simulação, Ride 4 será extraordinário, tá galera? Caso você ainda não o conheça, Ride tem sido uma franquia de respeito quando se trata de realismo, não só em circuitos, mas nos mínimos detalhes do mundo das motos. A desenvolvedora garantiu que no quarto título da série, eles vão focar grandiosamente na física realista e nos detalhes gráficos do jogo. Ride 4 chega no dia 8 de outubro de 2020, pra PC, Playstation 4 e Xbox One, além também da próxima geração de consoles. Finalmente, o novo Crash Bandkut foi anunciado, e pra nossa alegria, sua data de lançamento não foi demorada, né galera? Chegando no dia 2 de outubro de 2020, a gente vai continuar a jornada de Crash em um mundo destruído pelo tempo. Crash e Coco agora precisam salvar o dia, reunindo as quatro máscaras quânticas e quebrando as regras da realidade. O game vai contar com novos personagens jogáveis, novas habilidades, dimensões alternativas e chefes insanos. Crash Bandkut chega no Playstation 4 e no Xbox One. Outubro não seria normal se não tivesse um jogo de terror, né galera? Nesse mês de Halloween, teremos Remota Red Broken Porcelain, que vai trazer uma abundância de mudanças bem-vindas na série, introduzindo novos elementos de jogabilidade e narrativas incríveis, dando novas possibilidades para os personagens. Os segredos de Ashman Inn precisam ser descobertos, mas pra isso vai ser exigido do jogador muito mais do que rápidos movimentos e boas estratégias. O game vai ser jogado em terceira pessoa, e chega no dia 13 de outubro de 2020, pra PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. No mês passado, galera, a gente se deparou com muitos adiamentos de jogos, né? Second Extinction agora promete sair no dia 13 de outubro de 2020, tá? Aqui você joga em primeira pessoa em um mundo onde meteoros caíram na terra e trouxeram dinossauros mutantes que acabaram tomando conta do planeta. O trabalho em equipe é vital e você assume o papel de um personagem em terceira pessoa que pode fazer combinações com armas e habilidades pra enfrentar um vasto número de inimigos. Entre balas, bombas, garras e muito sangue, Second Extinction chega pra Xbox One, Xbox Series X e PC. Completando a celebração de uma das franquias mais amáveis de estratégia, Age of Empires 3 volta com a sua edição definitiva. Dessa vez, o jogador vai comandar as civilizações poderosas da Europa e da América, além de avançar pros campos asiáticos com gráficos impressionantes em 4K e uma trilha sonora totalmente remasterizada. Além do mais, o jogo vai contar com dois novos modos como batalhas históricas e missões de desafio da arte da guerra, incluindo todas as DLCs já lançadas anteriormente. Age of Empires 3 Definitive Edition chega no dia 15 de outubro de 2020, exclusivamente pra PC. Ascend é uma grande cidade com formato em torre e essa grande cidade está sendo dilacerada pela violência, pobreza e caos. Jogando em primeira pessoa, cabe a você descobrir os segredos dessa superestrutura, além da sua própria origem, para avançar na história e obter o grande poder para desafiar o conhecido Keymaster. Ghost Runner será lançado no dia 27 de outubro de 2020, tá pessoal? No Playstation 4, no Nintendo Switch, no Xbox One e também no PC. A antologia Dark Pictures finalmente vai nos apresentar um novo título promissor nesse mês de Halloween, hein galera? Little Hope promete uma experiência cinematográfica jogável tanto em single player como multiplayer, incluindo histórias compartilháveis e o modo Move Night, onde até 5 jogadores podem jogar juntos offline. Little Hope é o segundo jogo da Dark Pictures e aqui você se encontra isolado na cidade abandonada de Little Hope, onde 4 estudantes ficaram perdidos junto com seu professor em um vilarejo macabro contendo sacrifícios e a presença de espíritos perturbadores. O game chega no dia 30 de outubro de 2020 no PC, Playstation 4 e Xbox One. Jogando em terceira pessoa e já lançado no PC, Song of Horror é um terror de sobrevivência baseado em uma história que combina histórias clássicas com design e visuais modernos, tá galera? O jogo promete causar um medo profundo que não pode ser compreendido pelos jogadores. Assumindo o controle de até 16 personagens, você vai mergulhar durante um longo tempo em um pesadelo para o qual não estamos preparados. Pois é, o negócio vai ser bem cabuloso. Song of Horror chega no dia 29 de outubro de 2020 no Playstation 4 e no Xbox One, fortalecendo a grade de jogos de terror nesse mês. HINDEKER SONG! O que? Eu tive um terrível no dia de outubro na noite. Algo estava morrendo na casa. A coisa mais estranha é que eu não me lembro de se acordar. Enfim, galera, que mês da hora, hein, mano, que vai ser esse outubro. Honestamente, eu quero conferir todos os jogos e, claro, compartilhar conteúdo deles com vocês, tá? Mas e aí, você já decidiu qual vai ser o seu preferido nesse mês? Deixa aí nos comentários para a gente ficar naquele hype. Lembrando que tem outros jogos chegando também, como Super Mario Bros. 35, I Am Dead, Falcon Age, FIFA 21, NHL 21, The Signifier, Postal Redux, Amnesia Rebirth, World of Warcraft, Shadowlands, e Mage of Scare no Nintendo Switch. Então é isso, jovens. Se gostar do vídeo, já sabe, né? Senta o tapão no like para ajudar o crescimento do canal. E caso você queira ficar antenado de todas as novidades por aqui, é só se inscrever. e, principalmente, ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando eu trouxer vídeos novos. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até a próxima, galera!